São como veias, serpentes, os rios que crescem, o coração do Brasil Levando a água da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil Gente que entende e fala a língua das plantas, dos beijos Gente que sabe o caminho das águas, das perras, do céu Velho mistério bocado, seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós, pistante do bem e do mal Veio do corpo mal Vamos simbora que meu filho vai nascer Mas é fudente, tenha calma amigo, lá no Pantanal a xalanga no motor, aqui é no remo meu amigo O filho já pede, quer comparar a produção da Globo com a produção dos cabais de Maceió Vamos simbora Bora, bora, bora Calma meu filho, calma Bora Bora, bora, bora Se você tem a calma, não bate nem esse Que macio da veste, ó Você já fudeu? É que eu tô cagando aqui, pô, vai mais pra lá Só como vê serpentes nos rios que transam o coração do Brasil Levando a água da vida pro fundo da terra ao coração do Brasil Gente que entende e fala a língua das plantas dos beijos Eu mando o conto das empresas lá, né? Tu é rico demais, é? Sim, sim, com certeza É isso que eu tô vendo ali É, eu também não Eu fico lembrando aqui Já tô imaginando aqui, se tiver correndo assim na beira da lagoa Brincando de bola Quando vai chutar a bola, rata a bola Lasca a cabeça do dedo na pedra Arranca o pedaço do dedo, vai quitar a boca do dedo Brincando de pinhão Bola de gude, soltando pipa A coisa mais linda do mundo, né? Pense E outra, aquela brincadeira do cuscuz que a gente bota na vareta no meio assim É o último que derruba, leva uma lixa da miséria Ali é bom demais, pô Fiquei emocionado Aqueles pivetes tudo, tá rigudinho com os umbicos tudo estufados Se o pivete não tiver um mosquito e bunda no meio do olho Não, 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 não tá saudável não, né? Não tá saudável não Poxa, o que foi, já fudente? Você emocionou, foi? Você emocionou, fedeu? Fudeu um pedo da porra desse aí Ele ardeu meus olhos, filho da peste Por isso que os alunos não queriam sentar do teu lado na escola Sim, bicho, um pedinho tão silencioso Não fez nenhum fúmulo Filho da peste, vamos simbora Meu filho vai nascer, vamos pegar o barco Bora, simbora Meu filho vai nascer, vai nascer Misericórdia Parabéns, parabéns Vem cá Vem cá Vem cá Parabéns 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 Meu filho Parabéns Lindo mesmo Meu filho nasceu E vou colocar ele na frente das minhas empresas Rapaz, é fudente Que que é? Pai, tu já viu esse pivete aí Que que é que tem? Tá moleque Misericórdia Pai, está pelo avesso, olha Oxi, esse filho da peste é feio mesmo Eita bicho Eu vou colocar nada na frente das minhas empresas Eu vou colocar para extrair sururu, rapaz Não é o senhor Não vai extrair sururu não Meu filho, não vai fazer isso não Vai, que é alagoano E alagoano é lutador E outra coisa O nome dele vai ser Dorival O nome foi da coxa, fudente O nome de papai Não, vou chamar ele de Dove Oxi, é sabonete, né? É, tem sabonete, tem shampoo Tem condicionador Manda e coisa Oxi, vai fazer publicidade, né? Tá vendo alguma coisa com isso? Vai que a Dove assiste Lama Sal E patrocina nós É, né? É É Não é empresário, não é brincadeira, não Seu cuidado é só com os terrenos É, agora com o menino novo também, né? Agora eu vou te contar uma coisa Ele é feio demais, né? Mas tem que criar, né? Tem que criar O menino é feio, mas dá pra criar A mãe do cremosinho Não criou ele? É feio que dói Dá pra criar É, e ele nasceu muito mal acabado Eu acho que não estava pronto pra nascer, não Ele é meio mal desenhadozinho, né? É O bichinho, né? O languentozinho Vou pensar em botar ele no sururu lá, mas Boa O medo que faz é ele levantar com tudo e assustar o povo Aí vai dar bagaceira, mas Pô, um se acostuma, né, velho? Com a situação, né? É, vai acostumando, né? Vai se acostumando com o bichinho, né? Vai saber como... Rapaz, mas menino dá trabalho demais É danado, homem Tu é duro Ah, mas aí a gente vai ver na hora Menina é mais tranquila Eu ouvi vocês falando de menina Oxi! Papai, homem! O que é? Bicho, papai, ó Vocês falando de menino? Vendo vocês aqui conversando melha Os papais Smurf na novela Lamaçal O que é que tem a ver se dá? Pois é Eu vou contar uma história Ah, eu vou contar aí Para vocês Eu vou contar uma história Vamos sentar aqui para a gente contar E meu avô Que história é essa? O avô Smurf O avô Smurf O avô Smurf tinha uma venda Mercadinho Era a venda tem de tudo Mas ele vendia tudo Tudo, tudo, tudo Veio um menino Traquinho Você sabe como é que é menino Menino Eu tava dizendo Não vai poder Menino é traquinho Menino é traquinho demais Chegou na venda de vovô Veio o ralicicote Aí disse Velho Chamou de velho Olha Você tem pó dela O que? O avô disse Pó dela? Que é pó dela? Pó dela Pó dela Que peste é pó dela? Que peste é pó dela? Disse Tem Tem Aí o menino disse Tem pra hoje Pra hoje não Hoje é quarta-feira No sábado De manhã Tu passa por aqui Aí o menino disse Tá certo Eu tô em dúvida Aí disse Esse menino da cara Diego Tá querendo me pegar Aí não vai pegar não Vovô e o irmão se põe pra casa Deu uma cagada Cagou com força Com força Com força Com força Dentro da privada fazia roda Era foda O coronel era grande Pra dar descarga Ele deu uma cagada Tirou todo o tolete Cagou 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 Caginha da moléstia Levou pro sol Levou pro sol Deixou três dias no sol No sol Ficou bem durinha Alô A bosta Alô Saiu ralando a bosta Todinha Alô Pegou uma peneira Peneira fina Peneira fina Botou a bosta De lado Ele ralou ela todinha Ela ficou fininha Fininha Ralei todinha Pelo sol A bosta A bosta Fininha Pegou A bosta Saiu botando Dentro de uns potinhos Bonitinho Arrumadinho Agitadinho Quando chegou No sábado Deixou ela Enfileirada Na venda Organizada 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 Isso é Organizada Abriu a loja De oito horas Bateu oito Oito e meia Nove Caginado do menino Chega a nove e meia Dez horas O menino encosta Menino 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 Já veio travado Aí ele disse Tá pronto? Podela Se não tiver A roda preta Me dê Olha A traba Os potinhos já estavam arrumados Tá aqui a tigelinha Tem uma colherinha aqui Pequena Pra você provar Aí ele disse Não senhor Eu quero uma colher de sopa Trago uma colher de sopa Que eu quero provar Tá bom Menino O menino pegou Pegou a tigela Com uma colher de sopa Botou na boca A colher Começou a engolhar E cuspiu Ficou tudo pra fora Botou tudo pra fora E disse Isso é merda Isso é merda Isso é merda Não senhor Isso é o poder Olha aí Eu não volto Não se fosse pra criar Novela Lamaçal O que é que tá acontecendo? Depois eu conto essa história É fedeus Depois eu vou contar essa história Outro que eu quero Se fala de fedeus Deixa eu dar uma barrigada Eu tô com a barriga meio roncando aqui Deixa eu dar uma cagada Se chegar a gente Você avisa Vai lá Faça teu nome Vai-se embora Rapaz, mano Ela tá cagando aí Vai já Olha quem tá cagando aqui, olha Papai irmão Que rapariga Tá doido Se você se pediu pra avisar Quando tivesse passando o jeito Pra avisar CHO São como veias serpentes Os rios que crescem O coração do Brasil Levando a água da vida Do fundo da tua terra O coração do Brasil Vai Luís Vai que você é teu nome Eu não Vai Gente E que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério guardado no seio das matas em rio Cadê o meu menino? Manda aí pro futuro Miol, longe do Sururu Pra Vancouver foi? Pro Canadá de Canoas é fudente Certo, olha Tá sem passaporte, né? Ô, fazão Oxe, filhão, meu Ferrei da peste Se acalme, respire Tu não sabe O que aconteceu? A mulher mudou nosso filho embora Oxe, aquele filho da peste já sabe onde fica a rodoviária de Nossa Senhora Oi, filhão A criança acabou de nascer Ela botou ele no barco Empurrou na lagoa E jogou o menino Ô, me empurrou, Nossa Senhora Pelo amor de Deus Aquele pivete Sozinho Dentro do barco Na lagoa No escuro Não é isso No escuro, né? Não O que faz medo é alguém se deparar com ele no meio da lagoa No escuro, né? Que menino é fredo É por isso que ninguém queria ficar com você na escola, no recreio Se acalme, filhão Se acalme Aquele menino já nasceu andando É um menino forte E uma coisa ruim pra chegar perto dele é difícil Porque ali faz medo, velho Ai, meu Deus Eu espero que alguém encontre ele com um bom coração É, alguém com um bom coração e com azar, né? Porque as despesas da feira vai dobrar, né? Porque o pivete Como feito jumento, viu? Isso é verdade Menino feio da gota Será que é da minha família? Eu é do vejei É do vejei, sai Que oposto com você, meu filho Vai matar o velhinho A ceia é lindo Lindo mesmo Olha, amor Um bebê Se cria, amor Se cria, sim Ai, gostei É, mas não inventa, não inventa A gente pode levar? Ela quer levar pro Rio de Janeiro, não? Não, não tem ideia Não, desista Vamos, vamos, vamos Pode levar, pode levar Pode Pode E ele come muito, ele? Poxa, come não Isso aqui come igual um passarinho, amor Que louco, né? Vai com o Rio pro tio, quer ir? Pode, leve, leve, leve Vem com o tio Vai pro Rio de Janeiro, hein? Ai, caralho Que passar, não? Serra na esquerda Ah, se lascou Isso aí come igual um pão branco E as jangadas partindo pra mar Pra rasgar minha sereia Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia